Eu tô lá pra despertar 8 horas, aí eu voltei a cochilar quando eu me acordo e é na hora da aula, então eu ainda não comi também. Ai meu Deus, acontece, porque hoje é segunda, né? Mas a gente se acostuma. Muito bom dia a todos vocês, tá certo? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. E vamos concluir o nosso assuntinho de sistema locomotor quando eu encontrar por aqui. Era um dia maravilhoso, só que como teve aula não é mais um dia maravilhoso. Ei, o que é isso? Tem a minha aula. Não fala isso, cara, você me magoa. Sim, a professora, eu vi a senhora, mas o seu namorado. Sexta, ou sexta não, sábado. No mercado, que é onde eu vou, ou? Na perucada. Ah é, eu tava fazendo caminhada. Com a cara de morta. Você passou de quê? Você tava fazendo também exercício? Tinha uma galera fazendo exercício? Eu tava fazendo, só que eu e a minha mãe vinha um tarado quando tava voltando pra casa e desistindo. E um cara estranho, um cara com a mochila preta, só ficava olhando pra trás. Assustador mesmo. Até eu desisti. Ela pegava uma 38. Pegava uma 38. Tentava de carro. Quero roubar os órgãos da pessoa. Quem se confia? Não sei se a gente chegou nessa parte, gente, dos ossos, né? Ah, já. Isso que ele é... Escápula, escápula, certo? Já. Os nomes dos principais ossos, deixa eu ver aqui. O bom é quando tem desenho também no slide, algumas páginas engraçadas. É bom. Meus slides, 90% deles são engraçados. Esse sistema locomotor me deu muito trabalho. Porque deixar o sistema locomotor engraçado é um negócio, né? Mas aí, em homenagem a outubro, mês das bruxas, a gente vai. A gente tinha o esqueletinho, a gente nem pode usar o coitado do Oscar. Alô, hein? Eu vi o Murilo, gente, no mercado. Ele realmente tá 10 centímetros maior do que eu. Isso não é possível. A senhora não... Eu vou ter o nono ano mais alto. Eu vi a Emily no mercado. A senhora não aceita isso. Cara, é muito estranho, sabe? É muito estranho. Tipo, porque eu sou uma pessoa... A senhora se sente um minado quando alguém é mais alto que a senhora é? Eu sinto, assim, tipo... Como é que eu vou mandar o menino sentar? Vou ter que mandar o menino sentar olhando assim pro teto? Bom dia, mulher. Até ele chegou. É, ele chegou agora. Eu lembrei por isso. Então, vamos lá, gente. Principais ossos, tá? Lembrem que a gente tem 206 ossos no nosso corpo. E os nomes dos principais. Claro que a gente tem várias subdivisões, né? Ossos do crânio, maxila, mandíbula, clavícula, escápula, costelas. Essas são muito fáceis, né? Nós temos o úmero, o externo, que dói que soa quando alguém bate. Temos a nossa linda coluna, tá certo? Temos a una e o rádio. São esses dois ossinhos aqui do braço, una e rádio. Temos o hílio do quadril, ou que algumas pessoas chamam de bacia, né? Temos os carpos da mão, o metacarpo, essa parte daqui, tá? As falanges, essas partezinhas aqui em que os dedos são subdivididos. Nós temos o sacro, que é a pontinha, né? Da nossa coluna. Temos o pubis, principalmente nas fêmeas, que se a gente fosse no alfau, sempre o Anderson pergunta, esse esqueleto é fêmea ou é macho? Aí a gente responde olhando para o pubis. Se tiver fechado, é um esqueleto de macho. Se tiver aberto, é um esqueleto de fêmea. Só que só vai estar aberto se a mulher já estiver parido. Se a mulher não estiver parido, ele é fechadinho, aí fica difícil. Aí sabe como a gente olha? Pelo tamanho da pélvis, né? Pelo tamanho desse hílio aqui. Se ele for um pouquinho mais largo, parece do que os ombros, alguma coisa desse tipo. Isso a gente aprende do curso de perícia. Eu não sou perito, nem sou do pessoal da físio, né? Então, não foi dado para mim. Mas a gente pode olhar pelo pubis ou pelo hílio, né? Pela largura do hílio. Mas o mais certo, que faz a gente mais acertar, é pelo pubis. Porque, às vezes, até quando a mulher não teve filho, ela tem uma pubis mais abertinha. Mas se for uma menina virgem, um cadáver... Um cadáver não, né? Nem um cadáver, mas é uma alçada de uma menina virgem. Então, ainda vai estar muito fechadinho. Aí é difícil de identificar. Mas aí pode olhar outras coisas, como largura das mandíbulas, né? A dentição. Várias características que fazem a gente saber se é um esqueleto feminino ou masculino. Esse aqui está fechado. Estão vendo? Então, esse aqui é um esqueleto masculino. O Oscar lá, eu não me lembro, mas acho que o Oscar também era masculino. Também era fechadinho. Tá certo? Então, a gente tem o fêmur, esse lindo osso, né? O maior osso do nosso corpo. Nós temos a patela, ou a rótula do joelhinho, que a gente consegue, inclusive, ver. Temos a tíbia, que o Anderson Silva teve quebrada pelo concorrente dele. A tíbia, o osso da canela, o osso mais forte, tá? E temos a fíbula, que é o osso mais fininho. Deixa eu ver o bate-papo que está fervendo aqui, esse menino. Fervendo no forno. Nada não, professora. Agora já era, eu vou, e vocês vão ver. O chat está fervendo no forno. O chat está fervendo. Não vai parar de ferver agora. Não! Só pode conversar comigo, meu bem, agora. Nossa, ninguém pode conversar um com o outro, não, é? Oi, oi, oi. Nossa. Comigo, velho. Então, a gente tem nos pés, na mão, a gente tem o carpo, né? E nos pés, essa mesma articulação que a gente tem, mexam seus pezinhos e olhem para eles. Essa articulação que a gente consegue mexer, a gente não vai chamar de carpo como a da mãe, da mão. É tarso, tá? Aí, esses ossos do peito e do pé e tal, a gente chama de metatarso. Na mão, a gente chama de carpo e metacarpo. No pé, a gente chama de tarso e metatarso. E também temos falangezinhas nos pés, tá? Por mais que vocês tenham os dedos pequenininhos, eles ainda conseguem dar algumas dobradurazinhas. Os meus dedos são longos, parecem o pézinho de um chimpanzé. Eu tenho 13 anos e meus dedinhos ainda estão bem pequenininhos, ainda. Os meus são grandes. Os meus dão para pegar. Os meus são grandes. Porque vocês não viram o meu. Parece literalmente com o pé de um chimpanzé. Eu consigo pegar qualquer coisa com o meu pé. Tipo, eu consigo até escrever com ele. É um chimpanzé. Não, do meu pé não. Vou dar a minha mão, que é o dia do grande, né? O meu pé não. O meu pé tem. Até eu acho estranho. São tão grandes. Ô, professora. Olha, eu consigo mexer bem. Oi. Os meus são tão pequenos. Os ossos. Deixa eu ouvir de novo a pergunta do Murilo. Oi, Murilo. Faz mal que estrava os ossos. Olha, acreditava-se por muito tempo que sim, porque removia esse ar que existia entre as articulações. Mas tem um estudo muito famoso de um homem que passou 40 anos estalando os dedos, né? E os dedos dele, com relação aos de outras pessoas que não estralavam, não tinham nenhum... As articulações dele com relação de outras pessoas não tinham nenhum dano. Diferente de uma pessoa da idade dele. Então, acredita-se que não. Mas todos os dias tem estudo, né? A última vez que eu li esse estudo foi em 2013, né? Sete anos. Eu lembro o tempo que eu li. Ah, vai lá ler. Então, pode ser que tenham surgido. Vocês podem dar um Google lá e pesquisar. Estalar os dedos, danos à saúde. Aí vocês pesquisam lá no Cielo ou no Google Academic. Pode ser que apareça alguma coisa, mas a última pesquisa... Eu vi várias pessoas falando que eram bolhas de ar, que a gente estourava e elas saiam. Isso, são bolhas de ar. A gente não sabe se esse ar faz bem ou faz mal. Na verdade, o ar faz mal para o nosso corpo, né? O oxigênio nos mata. Se a gente não respirar, a gente morre. Mas, em outras palavras, a gente só morre porque a gente respira. A gente não morre quando as nossas células envelhecem e começam a perder as funções e acabam morrendo, né? Isso só acontece por causa da oxidação. E a oxidação só acontece por causa do oxigênio. Então, a gente vai morrer. A gente usa hidrogênio. Oxigênio. Vocês estão conseguindo me ouvir porque está travando o meu próprio vídeo? Tá, 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 tá. Tudo bem. Como está acontecendo a bateria aqui no meu PC, fica fraca. O meu está de bola. A minha está no carregador. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui a nossa telinha, né? Apesar de resistentes, os ossos podem se quebrar. Todos nós sabemos disso, né? Uma simples pancada. Já é bem estressante. Imagina uma quebra, né? Os tecidos que formam os ossos se regeneram muito rapidamente. Eu acho que a gente conversou sobre isso. Se eu não estiver repetindo coisa, gente, me perdoe porque eu estou dando assunto em três turmas. O mesmo assunto. Quando a gente quebra o braço, né? Tem que imediatamente para o ponto trauma para que o profissional coloque no lugar e ele comece a cicatrizar da forma correta, né? Se a gente esperar 24 horas, há um grande perigo do osso cicatrizar fora do lugar correto. E o fisioterapeuta, o ortopedista, tem que quebrar novamente para colocar no lugar, né? Por isso que, quando se trata de ossos, a gente tem que ter muita velocidade no tratamento. Falei, não sei se eu falei dos sapatos femininos, bico fino, né? Que vão desenvolvendo joanetes na mulher, né? O próprio pé da bailarina, ele vai ter, para se proteger daqueles movimentos que elas ficam na pontinha do dedo, praticamente, ele vai ficando um pé rústico, sofrido, para que os ossos da bailarina aguentem literalmente, isso, literalmente todo o peso do corpo dela na ponta de um dedo, né? Então, é um osso muito forte, né? Dançarinas, especialmente as bailarinas, têm pés bem sofridos. Elas têm todo o corpo maravilhoso, né? Quando chega no pé... Porque Deus... Deus, assim, né? Para a pessoa não ficar muito arrogante. Aí, quando chega no pé, é um pé sofrido, mas é um pé muito forte, tá? Comparado ao nosso, o nosso pé mortal delas é muito mais forte, tá? Porque ele tem uma calcificação específica para suportar todo o peso do corpo num dedinho. Então, é um dedinho muito mais forte do que o nosso, tá certo? De tanto dano que o bichinho viu sofrendo, ele é fortalecido em demasia. Vamos lá. Então, vamos aqui. Ossos do crânio, né? O crânio é um conjunto de ossos. Nós temos as aberturas, né? Por que nós temos aberturas e não há nariz no nosso esqueleto, nem orelhas e tal? Por que é feita de cartilagem. É, cartilagem. Exato, perfeito. Eles são estruturas desenvolvidas em cartilagem e elas se decompõem muito mais rápido quando a gente morre, não é? Vocês sabiam que a doação de cartilagem, a gente pode ter quebrado o nariz ou ter algum defeito, a gente pode receber cartilagem de cadáver de um doador. Porém, é um pouquinho perigoso, porque se for uma cartilagem muito velha, ela pode vir com um fungo ou uma bactéria de decomposição, porque é um tecido que desgasta rápido. E a gente pode acabar com a bactéria comendo a nossa carne. Corpos incorruptos. Corpos o quê? Incorruptos. Aqueles corpos que não se decompõem? É. Os santos. Sim, aí tem que dar uma olhada, né? Pode promover a doação, desde que você veja se o tecido não está corrompido, por algum micro-organismo, mas se for um corpo incorrupto mesmo, incorruptível, puro, sim, pode fazer o transplante de qualquer cartilagem que a gente queira. É, não sei como ele não apodrece aquele corpo. Olha, tem muitas teorias, né? É a umidade do solo específica, um solo mais argiloso, tem várias teorias. Meu filho, você acha que a ciência ia aguentar um negócio desse sem arrumar um jeito de descredibilizar? Ah, assim, esse é que nem eu. O negócio dela é destruir os sonhos do povo. Então, eles falam de cemitérios mais úmidos ou menos úmidos, ungüentos, né? Que eram passados como nas múmenes do Egito, né? Havia uma substância. A própria autópsia ou ausência de autópsia. Os egípcios, eles conseguiam tirar o cérebro pelo nariz. Os egípcios são um povo muito à frente da gente, né? Coisas que a gente tem hoje, eles já desenvolvem cerveja. Cerveja, engenharia, fisiologia humana, desenho, religião. Os caras eram muito à frente de nós, certo? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a nossa caixa craniana. Por que chamamos de caixa? Porque é um conjunto de vários ossos, né? O crânio não é um osso só, né? Basta a gente pensar em mandíbulas e maxilas, que a gente já vê que, como há movimento, não é um osso só. Estão ligados por cartilagem, tá certo? Às vezes, essa cartilagem se acaba ainda em vida, quando a gente é muito viciado em chiclete. Por isso que eu larguei o chiclete já faz mais de 10 anos. Tá, professor? Já tem uma cartilagem delicada. Oi? Eu não sei se no maxilal é na mandíbula, mas quando eu mexo a boca para o lado, ou abro ela, eu sinto estralo do lado. Eu também, é normal. Mas você, quando mastiga a comida, você sente algum tipo de dor? Quando a comida é muito dura, eu sinto estralo e às vezes dói um pouquinho. Às vezes dói? Não, é assim, professora. A pessoa está comendo uma pipoquinha doce, e tal. Quando eu estou comendo um pedaço de carne, estrala tudo. É normal o estralo. Ele sai do lugar, ele sai do lugar, aí fica travado. Sair do lugar não é normal. Aí sai do lugar... Aí eu pego e empurro para dentro. Ele volta ali não. Sair do lugar não é normal, Luciano. Já pode ser um desgaste da cartilagem. Estralar é normal. Só tenho 14 anos. Mas a minha professora teve, jogando basquete, aos 17 anos, levou uma bolada na cara que saiu do lugar mesmo. O médico voltou para o lugar com um murro. Coitada. Aquela mulher, meu Deus. Voltou para o lugar com um murro. Aí ele disse, Ah, você vai ter que parar de comer isso, parar de comer aquilo, 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 aquilo. É um regime terrível. Inclusive chiclete, que ela era viciada. Ela fumava na escola escondida dos pais. Aí a gente pava muito chiclete para... O pai dela era delegado, brabo, judeu. Mascava muito chiclete de menta para disfarçar o cheiro. E via com chiclete para disfarçar o cheiro. E foi um dos motivos que o médico falou para ela. E o esporte, né? Ela praticava muitos esportes. Aí sofria muitas pancadas. Aí levou uma bolada de basquete na cara. E aí foi quando foi a gota d'água. Aí ela fez uma cirurgia. Bolada da bexiga. A bola de basquete é muito dura. Vocês já sentiram a bola de basquete? Ela é tão cheia que ela parece que ela é feita de plástico. Eu já joguei basquete. Aí ela não é pesada, mas ela é dura. É estranho, tá? É físico isso. Então dói muito uma bolada de basquete, tá? A de futebol teria derrubado ela no chão, né? A de basquete arrancou o osso do lugar. Então, gente, a gente tem aqui um conjunto de ossos. Vocês nunca deixam terminar. Fala, Murilo. A turma que mais pergunta. Eu jogando basquete uma vez. Quando eu joguei a bola, ela voltou com tudo na minha cabeça. Ah, dói muito, dói muito. Eu também desisti de basquete no primeiro dia, porque ela quica muito quando eu quico ou foi bem no meu nariz. Mas não quebrou, não aconteceu nada. Só que eu sou muito estressada. Olha, na maioria dos esportes eu só duro um dia. Futebol foi um jogo. Basquete, uma tentativa. Vôlei eu joguei mais. Vôlei realmente até hoje. Eu dei um esporte bom pra senhora. O que? O que? Já três? É a pesca esportiva. É, era isso que eu tava tentando. Mas achar um lugarzinho bom pra pescar. Eu sei. Eu sei. Eu sei, professora. Eu sei. Agora... Depois eu quero, cara. Aqui na peruca. Só tenho medo, porque eu não aguento ficar calada há muito tempo. Eu tenho medo de fazer os lados espantar os peixes e todo mundo me odiar. Não, não precisa ficar calado, não. Pode falar. Mas, tipo, é mais só se você usar linha curta. Porque os peixes tem que ir por raso. Mas se você for usar molineio e você lançar longe, não tem nada, não. Muitas dicas. Acho que a gente deveria ter um campeonato de pesca. Pesca relaxante. Meu professor fugia pra pescar. Não atendia ninguém. Olha, eu vou pescar, viu? Só me liguem daqui a 15 dias. Eita pescarida. Então, vamos lá. Então, a gente tem várias divisões na nossa caixa craniana. Tá certo? Frontal. Parinhetal. Ocipital. Essa prolongação aqui que a gente tem no crânio aqui. Temporal das têmporas, tá certo? O esfenoide. Mais pra cá. O nasal, óbvio. O zigomático. Que a gente chama aqui. As maçãs do rosto. Eu nem entendo de tão gordinha que eu tô. Maxilas e mandíbulas. Mandíbula parte baixa. O maxilas parte de cima. Tá certo, queridos? Esse é um slide muito importante. Pra vida toda. O cérebro está protegido por esses ossos da cabeça. Tá certo? São ossos extremamente pesados. Uma vez, um pai do aluno tava assistindo a aula e ele perguntou. Qual é mais pesado? A caixa craniana ou a caixa toráxica? Aí eu respondi, rapaz. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Pela lógica, deveria ser mais pesado quem? Vocês acham, gente? A caixa craniana ou a caixa toráxica? A caixa toráxica. A toráxica. Porque ela comporta muito mais órgãos. Então, pela lógica, a caixa toráxica. Ele saiu assim. Não sei se ele ficou satisfeito com a resposta. Não sei se era uma piada. Eu não entendi. Claro que de sentir, a gente sente mais o peso da cabeça. A gente não sente o peso do nosso tórax. Certo? Por quê? Porque ela tá muito bem apoiada na nossa coluna e com as nossas pernas. Então, é muita força pra segurar essa quantidade. Já a nossa cabeça, ela está apoiada no nosso pescocinho. Então, às vezes, a gente sente peso. É verdade. A minha cabeça tá pesada. A gente pende assim. Quando a gente dorme, a gente pende. Foi que nem ontem. Eu fui pra missa. Quando você dormiu na missa, o padre tava falando muito e tal. Não parava. Aí, eu comecei a ficar insano. Aí, a minha cabeça caía e depois levantava. Eu caí de novo. Eu já dormi na sala, realmente, desse jeito. Na aula de paleontologia. Eu não gostava. Eu não gosto, gente, até hoje. De estudar osso de bicho. Eu acho chato. É a professora que me julgue, mas eu acho chato. Aí, eu dormi, né? E era aquelas cadeirinhas assim. De um braço. Aquelas porcaria, daquelas cadeiras chatas. Parecido com a educativa, só que bem menor. Aí, eu, né? Pesei. E aí, quando eu pesei, a cadeira era muito pequena. Caí, pra, pra frente. Aí, quando eu levanto ela, eu vi, viu? E você tava dormindo. Foi horrível. Mas era muito chato a aula de paleontologia. Misericórdia. E a professora, porque a gente passa o segundo semestre em astronomia. Foi uma prova pra astronomia, porque só foi um assunto. E o resto do ano todinho pra paleontologia. Pô, eu, professora de vida, por igual. Então, vamos lá. Coluna vertebral. Eu não sei se você ficou satisfeito com a resposta, mas eu fico pensando nisso até hoje. A região da coluna, ela tem entre 33 e 34 vértebras, tá? Sobrepostas. Aí, eu não sei se eu falei pra... A gente tem a região cervical. A região toráxica, que é a braço tórax, a cervical é do pescoço. A lombar, que é perto do quadril, tá? E a sacral e a cóccia na região glútea. Dos nossos glúteos. Das nossas nádegas, tá? A gente tem uma foto aqui de frente. Nossa coluna, ela é semimóvel, né? Tem vértebras, articulações, aliás, semimóveis. Então, tem um movimento limitado, mas tem um movimento, certo? Entre elas, a gente tem o disco intervertebral. Quando a gente coloca sobrepeso entre esses discos, por exemplo, quando a gente coloca uma mochila com peso superior a 10% do nosso peso, ou qualquer outra coisa. A gente pega um saco de açúcar de 50 quilos, sendo que vocês têm 70 quilos. Aí, esmaga a coluna de vocês, tá certo? Literalmente. Não, eu só faço assim todo dia. Todo dia eu faço meu exercício, aí tem um peso lá que é de 20 quilos. Eu levanto ele 20 vezes, eu. Isso, mas você já tá fazendo isso há um bom tempo, né? Então, você ganhou musculatura o suficiente pra fazer isso. Você levanta com o auxílio dos seus braços. Agora, colocar um saco nas costas, ou uma mochila nas costas, você estará sobrecarregando as suas costas. Quando você usa os braços, você está dividindo esse peso. Então, ele fica mais ou menos dividido por 3, por 4, né? Ainda tem suas pernas, tá? É um movimento planejado. Agora, pegar um saco de açúcar, botar a mochila nas costas, não é. Inclusive, é até uma regra. Quem é a MBA, hein? MBA? Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa tava na aula, ou ele entrou agora? Eu acho que ele entrou agora. Eu não acredito. Ele mandou aqui o negócio da mensagem aqui. Gente, é pressionado. Eu entrei agora porque a internet caiu e voltou agora. Tá bom. Assim espero. Não deixo não, viu? Entrar essa hora, é só porque eu queria saber quando já me falaram, já tinha colocado. Mas faltando 10 minutos pra eu terminar a aula, meu peixe. Vamos lá. Então, quando a gente sobrecarrega a coluna, a gente pode acabar espremendo esse disco intervertebral, o disco que une as vértebras da coluna. E a gente desenvolve uma patologia muito conhecida, né? A famosa hernia de disco. Ah, professor, a hernia de disco é doença de velho. No meu tempo, era doença de velho. No tempo de vocês, não. Porque eu conheço gente de 16 anos que tá com a hernia de disco. Na cervical e na torácica. E até na lombar. Ele teve a hernia de disco. Ele foi fazer a cirurgia e tal. Aí, como ele não tinha dinheiro, ele só tirou o que tava lá, espremido. Aí, hoje em dia, ele tem uma vértebra lá que não tem esse... Meu Deus, ele consegue andar. Ele não sente dor, não? Não, ele só sente dor quando ele abaixa. Mas, tipo, quando ele tá... Sem o disco intervertebral, a tendência é que você tem ossos encostando. Então, é possível que você sente dor. No caso dele, quando você abaixa, né? Ele sente os ossos se tocando. Isso é doloroso demais. Tá certo? Os nossos ossos são vascularizados. Então, são... Há uma sensibilidade. Especialmente na coluna, que é uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo, né? A gente sente muita coisa com a coluna e com a medula. Sistema nervoso aí, né? Sistema nervoso central, ainda por cima. Então, é uma dor intensa, né? Pode acabar com a vida de uma pessoa. A cirurgia é realmente muito cara. O que é a cirurgia de reparação? Você vai colocar uma tela aqui em volta. Essa tela vai impedir que o líquido do disco se esborrote novamente. Então, ele fica lá contido, né? Meu tio fez. Eu tenho uma prima de 26 anos que já tem várias hernas de disco. Ela perde até o movimento das pernas. Quando ela tá inflamada, ela não consegue mexer as pernas. Minha mãe tem duas também, na cervical e na lombar. Enfim, uma série de pessoas. Tem muitos jovens, né? Antigamente, isso aqui era um problema pra velhos. Hoje, os jovens... Mas isso é culpa do sedentarismo e da falta de exercício. Como nós não temos músculos, né? A gente sobrecarrega os nossos ossos. Se a gente tivesse uma camada de músculo robusta, os nossos ossos não ficariam tão sobrecarregados. É assim o sistema muscular. Pra proteger os ossos, a gente precisa de uma camadinha de músculos. O pessoal de antigamente trabalhava muito no pesado, né? Caminhava, carregava peso, capinava roça. Então, eles desenvolviam músculos. E esses músculos protegiam a coluna deles. Eles só vinham ter dano na coluna na idade certa. 60, 70 anos. Hoje, vocês jovens mesmo... Vocês não, né? Vocês são crianças, comparados aos que eu conheço. Mas, gente, jovens com 18 anos, que vivem no computador jogando videogame, com a coluna toda ferrada. Porque não tem musculatura. Porque são muito sedentários. Só tem musculatura nos dedos de apertar a tecla. Mas aí não tem musculatura. Sobrecarregam os ossos. Até uma mochila da escola com dois livros é o suficiente pra ferrar a coluna da criatura. Dormir num colchão que não seja o certo pra eles, de tão fracos que são, na questão da musculatura, é o suficiente pra causar mais de disco. O jeito que sentam na cadeira, mesmo aqueles que tem cadeira de game, o formato da cadeira, né? Em alguém que não tem uma musculatura adequada, pode ser o suficiente pra danificar a coluna. Tá? E aí fica uma adolescente cheia de dores. É prejuízo pra eles. Prejuízo pra eles. A minha, às vezes, fica ferrada quando eu cedo aqui. Olha, depois você vai pular uma corda, vai fazer uma academiazinha quando fizer 16 anos, um negocinho pra... Vocês não precisam ser bombados, né, gente? É, mora em frente. Eu fico discutindo direto com meu irmão, minha irmã da educação física. E o negócio dele é não sei o quê, tem que emagrecer. Eu não quero, filho, emagrecer. Eu gosto de chegar... Eu gostei de ter engordado, né? Eu me achava muito magra, me achava muito feia. Eu quero musculatura. Não tô nem preocupada com a perda de peso, né? Desde que eu alcance as medidas que eu quero, eu quero musculatura pra proteger minha coluna, né? Porque minha mãe tem problema de coluna muito grave. Eu sei que provavelmente eu vou herdar. A Thaís vive travada. A Thaís não levanta pra absolutamente nada, nem pra ir comprar um pão na padaria. Aí o exercício dela era a escola, né? Muitas escadas na escola. Lá no CESAFRA. Então, tem muita escada. Aí, agora que tá trabalhando de casa, trabalhando horas e horas sentada, por mais que a cadeira dela seja perfeita, a coluna dela tá sentindo, né? Então, eu vou trabalhar a minha musculatura pra preservar a minha coluna. Não é porque eu quero ser bombada, nem fitness, blá, blá, blá. É porque eu quero ter uma coluna que dure, né? Eu odeio ter dor nas costas. Eu não tenho. Dor nas costas. Eu tenho... Que todo professor tem uma tendinitezinha, né? Dor de cabeça, mas dor nas costas eu não tenho ainda. Mas, como eu engordei um pouquinho, um pouquinho não, 20 quilos, aí eu já senti nas pernas, né? Minha fragilidade não é nas costas, é nas pernas. E aí as pernas estão muito inchadas, e doloridas, e pesadas. E eu não quero isso, porque eu sou professora, e o professor depende das pernas pra trabalhar. Eu já reclamo de vocês passando de mim, eu em pé, imagina se eu fico perder o movimento das pernas, ficar numa cadeira de rodas, aí até os alunos do sexto ano vão passar de mim, aí eu não aguento. Eu não vou aguentar. Tá certo? Então, façam exercícios, gente. Tem gente aqui que faz balé, mas façam outras coisas, né? Os que não gostam de dança, que não gostam de dança. Vão pescar, vão correr. O Lucas estava na aula, minha gente. Eu não me lembro do Lucas na aula. Ah, eu tenho que tirar a foto na entrada. Toda vez eu esqueço noitado. Tá certo? Deixa eu ver o que a gente ainda tem aqui, pra ver se eu acabo isso. A gente tem as nossas costelas, cuja função é proteger os nossos órgãos vitais, tá certo? Atrás das costelas, nós temos a coluna vertebral, e na frente das costelas, nós temos os externos. Temos as costelas verdadeiras, as costelas falsas, e as costelas flutuantes. As flutuantes são as que não são fechadas, são as que dão a cinturinha, tá certo? Tem gente que vai ter uma costela flutuante mais comprida, então ela vai dar uma volta completa, então não vai ter muita cintura essa pessoa. E tem gente que vai ter costela flutuante curta, então vai ter a cinturinha mais fina, tá certo? Mas mesmo quem tem a costela flutuante curta, se comer demais, encher de gordura abdominal, perde a cintura, tá? Então, tem inclusive cirurgias plásticas pra remover essas costelas e dar a impressão de cintura. As mulheres mexicanas fazem muito, tá certo? As costelas, elas são elásticas, elas também são semimóveis, né? E elas se movimentam quando enchemos nossos pulmões de ar. Não é à toa que dá essa enchida aqui, certo? As nossas costelas aumentam de tamanho pra não machucar os nossos pulmõezinhos. Os nossos pulmõezinhos crescem muito quando a gente respira, gente. É impressionante. Vocês podem dar uma olhada no Google aí no YouTube e vocês vão ver. As costelas... Lá com o dia, pode ir pro cemitério pra gente ver... Não, não, não. Menor de idade não pode nem ir no necrotério. Imagina o cemitério. Mas lá tem bastante osso exposto. Quando estão internando alguém, imagina que pode desenterrar. É, lá tem muito osso exposto. Eles limpam as catatumbas e ficam os ossos. Não vejo nada. Não escuta o Luciano. As costelas... As costelas são classificadas como ossos longos, tá? Mesmo elas parecendo curtas, lembre que elas estão curvadas, né? Mas se a gente fosse esticar as costelas, elas seriam ossos muito longos. Não tão longos como o fêmur, que é o maior, mas seriam naquele padrão ali, tá ligado? A gente tem a tíbia, a fíbula, o rádio são ossos longos, né? Tem 20, 30 centímetros, 40 até alguns fêmurs, tá? A gente tem ossos pequenos como das vértebras ou as nossas falanginhas. A gente tem ossos bem assim, pequenininhos, tá, gente? Vamos ver o que mais. Costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. A gente tem 24 costelas, tá? 12 pares. A gente mede os pares assim, esquerda e direita. Um par, dois par, três par, quatro pares, cinco pares, seis pares, sete pares, oito pares, nove pares, dez pares, onze pares, doze pares, contando com as flutuantes, tá? Mesmo as flutuantes não chegando a serem fechadinhas, tá? Articulações ou juntas. A gente tem articulações móveis, imóveis e semimóveis. As móveis são as dos braços e pernas que se mexem super bem, a dos dedos, tá? Tem uma liberdade em movimento dos pulsos e por aí vai. Semimóveis são as da coluna e as das costelas. Elas se mexem, mas nem tanto, né? Praticamente a gente não vê elas se mexendo. E nós temos as articulações imóveis, que são as do nosso crânio. Lembra que no nosso... Eu mostrei a foto do crânio e tinha vários ossos ligados. Então, pra grudar um osso no outro, sempre terá que ter articulação. Então, mesmo que não se mova, ali há articulação. Isso aqui não se mexe. Obviamente, nosso crânio de ninho já está fechado. A única que se mexe é essa aqui, tá? Semimóvel. Tá? Olha aqui uma fotinha de uma articulação, tá? As fixas, as móveis e as semimóveis. Fixas, todas as do crânio, né? Especialmente essa parte posterior, anterior. As móveis, né? A gente tem joelho, braço, cotovelo. São as mais fáceis, as móveis, né? O que mais tem. As semimóveis, as das colunas, tá? As articulações semimóveis permitem pequeno movimento. Essas são exemplos costela e coluna. Ligamentos. Acho que quem assiste futebol vê que jogador rompe muito o ligamento, né? O ligamento, ele é um tecido conjuntivo, né? Que une um osso a outro. Por exemplo, a gente tem ligamentos, né? Ocorre tanto com as articulações fixas como com as móveis. Então, a gente tem ligamentos mesmo aqui. Tá certo? Oi, professora. Oi? Meu pai jogando vôlei, ele rompeu um ligamento no ombro e ficou com artrite e artrose. É. Às vezes tem cirurgia que dá pra reparar e às vezes mesmo com a cirurgia a gente fica com a lesão, né? E infelizmente é muito dolorida, né? Tem gente que tem no joelho. Muito jogador de futebol rompe do joelho. E vôlei também. Por isso que eu assisto futebol com aflição tão grande, tá certo? Cartilagem líquido sinovial. A cartilagem a gente já conhece, né? Essa estrutura que ajuda a dar movimento e elasticidade aos ossos. E o líquido sinovial, gente, é como se fosse um lubrificante da cartilagem dos ossos. Ele pode acabar e aí a gente pode desenvolver artrite, artrose, que é como se fosse um ferrugem, né? A gente perde um pouco da lubrificação do movimento, então fica doloroso, ressecado. Ou a gente pode ter um excesso, né? E a gente chamar daquela doença de, ah, ela tem água no joelho, tem que fazer uma drenagem. Um excesso desse líquido sinovial. Também é doloroso, tá certo? Luxação é quando a gente tem um osso fora do lugar, tá certo? Ele acaba saindo, ah, eu desmenti meu braço. O termo correto seria luxação, tá certo, queridos? Sistema muscular. O sistema muscular, não vou entrar em detalhes, tá? Muitos detalhes, né? A gente tem o sistema muscular principalmente para amparar o sistema esquelético, o sistema ósseo, né? O sistema muscular, ele vai ajudar na locomoção, na proteção do sistema ósseo e na sustentação, né? Ele vai tomar parte do impacto, uma grande parte de preferência, para que não haja um desgaste do sistema esquelético, né? Claro que o sistema muscular também é muito importante, é óbvio. No nosso sistema muscular, a gente tem um controle maior. A gente pode trabalhar a nossa musculatura, mas o nosso osso a gente não pode trabalhar, né? Ele é pré-definido. A minha musculatura eu cuido, eu posso fazer exercícios ou não fazer. Mas dos meus ossos, eu não tenho muita escolha de como eles vão ser, tá certo? Eu posso ter uma alimentação suplementada e tal, mas não vai depender 100% de mim. Já o nosso sistema muscular depende. Então, se você sabe que tem problemas de coluna, tem uma genética complicada, então você tem que trabalhar na sua musculatura, para sair aí dividindo esse peso e ter uma vida tranquila, feliz, e ainda de quebra ficar super gato, tá certo? Então, não tem muita coisa o que falar do nosso sistema muscular, tá certo? São as principais funções, né? Eles apoiam os ossos, dão suporte e dividem o peso, né? E também são importantíssimos na hora do movimento, certo? A gente vai ter movimentos com maior qualidade se a gente cuida bem do nosso sistema muscular, tá certo? Aí, tipo de músculo, músculos esqueléticos são ligados aos ossos, né? E permitem movimentá-los, eles têm contração voluntária, então a gente controla os nossos músculos. Eu não tenho músculos, né? Estou totalmente fora de forma, tá? Tem os flexores, né? Movimentos de flexão e extensores. Mas eu não vou cobrar muito essa parte do sistema muscular, a gente vê ela mais pra frente, tá certo? Só que pra você ver os feitos, o sistema muscular, ele é muito feio, assim. Parece sempre que ele tá inflamado, aí a gente tinha que entrar no mérito aqui da musculação, músculo contraído, ele fica maiorzinho, quando a gente aperta o muque pra mostrar pro colega. E o músculo relaxado, ele fica menorzinho. Parece alguém que eu conheço, né, Júlia? Ah, todo mundo faz isso, cara. Nem adianta jogar. A gente encolhe a barriga, a gente tá contraindo o músculo, a gente ajeita a coxa pra ficar com aqueles tornos bonitinhos, quando alguém tá olhando e por aí vai, tá? Isso. Então, gente, por enquanto, a gente vai passar, parar por aqui, tá certo? Eu não vou entrar muito na questão dos músculos, do sistema muscular. Talvez não hoje. Eu vou passar uma atividade só amanhã, certo? Por hoje é só, já roubei três minutos de vocês. Não fiz a chamada, que droga. Esqueci. Ai, pode fazer a chamada. Eu vou tirar uma foto aqui da tela e vou mandar o nome de quem faltou. Oi. Oi. Aí eu faço a chamada sozinha. Espero que quem tenha com esses nomes estranhos aqui, eu consiga identificar quem é. É. Agora o Pedro tá aqui, antes eu não tava. Pronto. Pronto.